E Jô Manel E Jô Manel E Jô Manel E faze-me escurso É mama mustacante E vou também papa mustacante Não pincha E aí, 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 e Música 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 Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Que fazer esqueço Música É João Manel, é João Manel Ele fazia minha esposa É João Manel, é João Manel Ele fazia minha esposa Cosas de luz Mútuo luz